Você ama decoração? Ama ver um lar decorado, bem pensado? Eu quero te convidar para participar do Especial Estilo Rústico. O Especial Estilo Rústico é um curso online e gratuito, onde eu vou te ensinar a decorar a tua casa através do estilo de decoração rústica, um estilo extremamente aconchegante. Eu vou te mostrar como o estilo rústico pode ser um estilo romântico, um estilo que combina diretamente com o teu gosto e com a tua personalidade. Se tu tem interesse em aprender a decorar a tua casa através do estilo rústico, se inscreva no Especial Estilo Rústico, que vai acontecer dos dias 23 a 25 de setembro. É online e gratuito. Clicando no botão Saiba Mais abaixo desse vídeo, tu pode fazer a tua inscrição e participar. Vem comigo porque eu já estou te esperando!